Da... Da Norcal E da Godfire Então a Fênix vai ter um trabalho muito grande pela frente aí Se quiser sonhar Com essa final, velho Obrigado Garcia pelos dois meses, estamos juntos Vamos lá então, gente Vamos já acompanhar Como está o mapa aqui Por enquanto tu tranquilo Nenhum time caindo junto com outro na parte de baixo Os times de cima estão caindo ainda A Fênix caindo no climatizador como sempre E pelo jeito tem gente caindo no climatizador também Isso é sempre perigoso aí pro time da Fênix Que precisa fazer um lobby bom hoje Obrigado Lobo Belga pelos dois meses, estamos juntos Bem, por enquanto tudo tranquilo Dois times lá em cima, mas aqui é uma cidade bem grande Aqui a equipe da Fênix vai ter que ter um pouco mais de cautela Tortugas Ninjas caindo aqui no deslizamento Shift já fazendo ali o desafio dos Prowlers Por enquanto lá em cima Tudo tranquilo com a Fênix Tá um de um lado, outro do outro Então não tem tantos problemas ali A Fênix pelo menos nesse começo de partida Não, a Singularity não tá no game ainda Aí vemos aí a Incendit Que tá do lado oposto da Fênix Nossa senhora, que charjada, Léo Que isso? De 3x assim de longe? Brabo Slash E aí Bruno, tranquilo? Bom dia Temos a Kiki aí, ó Dois roxos, um azul pra Kiki, hein E a galera já tá rotacionando Temos a safe aqui no fragmento, hein Temos a safe no fragmento Onde já tá a Godfire Monte Rei já tá andando A Tortugas também já tá andando Essa safe a gente sabe que como tem muito cover ali Na cidade A gente pode ver muitos times Na safe final, hein Ainda mais que hoje é o último dia A galera vai dar a vida aí Vale muita coisa, vale muita coisa Vou ser imparcial Sempre, né, cara? Nem Deus tira o primeiro lugar da Singularity Vamos lá A Norcal Não, não consegue mais tirar também, não Você pega aqui, ó Calculadora 76 Mais 50 Na verdade, tira sim, mano Tira sim Se a Norcal ganhar os dois lobbies Tira sim Eu esqueci que são 25 pontos cada lobby, né A Norcal vai jogar dois lobbies hoje Então a Norcal pode tomar a primeira colocação no Singularity Não que isso queira dizer muita coisa Mas Falando do campeonato Mas falando do quê? Do psicológico De falar Sou top, irmão Aí vale Então a Norcal com certeza quer mostrar jogo Aqui que já vem pegando o prédio quebrado Aqui do lado do prédio dos streamers É, então É, a Singularity tem que pontuar bem mal A Singularity, lembrando Joga um jogo só hoje, né Se a Singularity ganha o seu lobby de hoje Aí já ninguém passa mais, tá Então, assim É aquele esquema A Norcal depende Tanto da Norcal Quanto também Do declínio Da Singularity Obrigado, Victor, pelo Gift Sub A Strife já vem tomando a casa também Vamos dar uma olhada no mapa aqui Como está o mapa Já tem bastante times chegando A Vermouth tá vindo ali Perto do prédio principal A Norcal tá descendo aqui no choke agora, hein A gente vê a Norcal no choke agora O time da Godfire também já pegou O prédio dos streamers Um prédio muito bom ali pra defender O Valhalla pega o prédio da esquina Muita gente já na cidade A gente não viu a Fênix Tá aí a Fênix A Fênix atrasada Toda a sua torcida aí Na expectativa pra ver O que a Fênix pode fazer nesse lobby Porque Pra sonhar com a vaga nas finais Tem que fazer Seis partidas aqui No mínimo Excelentes O time da Fênix Já que por enquanto Não tá tão bem na tabela geral A diesel A diesel Bye bye SNID Muito obrigado Pontes Pelo Prime Seja muito bem-vindo também Temos a Vermouth aqui No restaurante Hoje é o último dia Da Da fase de grupos O Fagner Instante lá na torre Obrigado Vinicius Pelos dois meses Estamos juntos Nossa A WQ tomou a granadinha No pé E o D caseira Já tem que descer Novak tá passando Sua bateria Vai rolar fight O suavecito já tá no chão Da Los Cuis Los Cuis também não tá tão bem Na tabela não tá A gente vai dar uma olhada Depois também pra ficar de olho Falar tola Obrigado pelos três meses Meu querido Hoje é o dia hein O dia de confirmar Nossa primeira colocação Irmão Suavecito tá no chão E o suavecito Ele não foi ressado aí Ah ele tá Uhum Ele tá fora Não tinha visto ele fora ali Não finalizaram Mas agora tão puxando aqui A equipe do A equipe da Los Cuis É um 3v2 Suavecito já tá sendo finalizado Ali fora Tem só o Sleep Sleep Zoltan né E o Nan A gente vê o Pilde caindo ali também No kill feed Muita coisa acontecendo já A galera disputando posição na cidade Fala Turogão É isso É meu time irmão Ó Só quero saber de uma coisa time O Besk vai colar em São Paulo Dia 19 pro Prêmio Sports A gente precisa dar um rolê hein mano Não sei se o Turogão vai colar mano Vem o Nan O Zoltan já tá caindo Tá os dois sem shield É um 3v2 Tá complicada pra Los Cuis Vai deixando O Nan leva o Novak E acaba sendo morto pra galera lá de cima Que é a Critical Rush hein Critical Rush que tá se não me engano Em 14º Precisa também fazer um lobby consistente aí Pra se manter no top 20 O Azazel já vem fazendo as kills no Lince O Andrezito vem caindo A No Reply não encaixou Nesse primeiro split da Pro League Dia 16 o Besk é isso aí 16 então Pronto Corrigindo Pelo menos Se o Turog não colar O Turog é carioca Não sei se vai colar Pelo menos Besk é a Team Pox Tem que colar hein mano Vem o time da Fênix Eu vou repetir Um milhão de vezes Que o time da Fênix Hoje tem um lobby Extremamente importante Tá em 27º Isso aí Acho que é 27º E Pra jogar as finais regionais Na semana que vem Tem que ficar no top 20 né E a Fênix tem apenas um lobby Pra jogar Lembrando aqui A Fênix vem rotacionando Já vai tentar pegar Pegou Na verdade É Pegou uma casa de graça Que é a Fênix hein Pegou uma casa de graça A Fênix Já faz ali Uma ult de Newcastle Pra tentar dar um Um cover a mais Aqui na casa Uma proteção extra A Fênix Apesar de rotacionar E meio que atrasado Conseguiu uma boa posição né Vamos acompanhar Aqui no mapa A gente vê Que a Fênix Apesar de ter pego Uma boa posição Não tá na próxima safe Toda essa galera aí Da parte norte Do Da cidade Não estão Na safe né A gente vê A galera da Kiki A Kiki que tá lutando Pra entrar no top 4 aí Pra se classificar Diretamente pro presencial Sem precisar depender De ganhar a final regional Vamos usar shift Fightando Uma ult aí um pouco Estranha do Fantasy Vai ser quebrado ali Provavelmente bem facilmente É o time da Critical Rush Provavelmente tá ali na frente também Já vai rolar uma ult Ih Já foi sugada Sugada hein Kiki que precisar É isso Pelo trophy ali Da Watson Já tá rolando uma ult de Crypto Quebra o drone Já evita ult de Crypto Nossa pesadelo Aí você tomou 150 Irmão Keepsar também já tomou Abriu pra um lado Abriu pro outro Tem que passar a bateria Vai ficar só o Fantasy E o Fangs agora Vamos ver como vai ser Bastante ação Nesse começo de game Tentando finalizar já O Fangs Ali o pesadelo Que tá no chão Tá acabando as balas Do Fangs ali hein Do Fangs não Na verdade era do Do Fantasy Se não me engano Todo mundo de 301 E tomando um Third Party Já de Tread Rifle De longe ali O Crowley Acaba caindo também E a Critical Rush Décimo nono Pra Critical Rush Um time que Tá no top 20 ali Mas Tem que pontuar um pouquinho Pra se manter Nesse top 20 E garantir a classificação Engraçado que Ninguém da Shift ali Me parece estar com um Sniper Né O Leo Tá com esse Tread Rifle Desde lá do começo Enchendo o saco da Fênix Ainda tá enchendo o saco Dos outros Destruindo ali A ult da Watson inimiga Os times já estão sabendo Que a Safe não fecha neles Ali ó O time da Fênix Vai ter que fazer Essa rotação O time da Norcal Tá na pontinha da Safe Junto com a Vermouth Ali A Vermouth vai ter que adiantar Mas a Vermouth Ela pode vir Pra essa casa de baixo Não necessariamente Vim pra esse prédio Eles estão aqui no No restaurante Tá A Godfire Tá posicionada Pra jogar o Late Game Aqui Já tá muito bem Posicionada também A Kick ali do lado Obrigado Indol Pelos dois meses Estamos juntos Como a Fênix Tá de acordo Com a classificação Mano 27º A Fênix Tem um lobby Só pra jogar hoje Seis partidas Essa é a primeira Então a Fênix Tem que fazer Um lobby aí Dos sonhos Aí pra sonhar Com a classificação Literalmente Tem um time da Valhalla Tirando na galera Ali do restaurante Valhalla Tá na pontinha Da safe Jogando de lobo Ou em bot machine A gente também Tá vendo umas lobas No NA Um pouco Menos de pique Do que Bangalore E tal Mas a gente vê Umas lobas Às vezes também WK Já apertou o W Literalmente Puxando aqui Do prédio quebrado O Andy Já acaba caindo Já é finalizado Novak Leva essa kill Já tá com 3 kills Aí De ponto De caseira O Leo Ó O Leo lá de longe Lá perto do epicentro Com essa charge rifle Que a gente falou Desde lá do começo Tá enchendo o saco O Pilt já vem O time da Horus Também Tá precisando fazer Um lobby muito bom Hoje Porque a Horus Tá ali meio que Na degola também Uma fight aqui É um prédio tenso É bastante aberto Pra todos os lugares Só de pegar O Crypto Aqui já Já é Complicado A Godfire Vem fightando A Fênix Vem morrendo O Bean Vem matando A Fênix Vamos ver como vai ser isso O Trent já cai E a Fênix É eliminada Décimo oitavo Pra Fênix Num dia que a Fênix Não pode dar uma dessa Pra sonhar Com as finais regionais A Fênix Não pode continuar Desse jeito Décimo oitavo Então só pra Fênix A Shift vem matando Também o time da Exotic O Keep Star Faz um swap Tava com 1 de vida Keep Star Já tá passando ali O Magic Hit O Fantasy dando o Supress Puxando aqui o Keep Star Tranquilo aqui pro Keep Star Rapaz Não foi muito tranquilo não Time da Exotic Eliminada No Reply também No Reply Lá no final da tabela Não encaixa mesmo Vai ficar pro Split 2 É No Reply WQ também vem caindo Novak vai tentar fazer o res Tá com basicamente 100 de vida aqui E vai cair também WQ eliminada Horus eliminado Todos os times Que estão precisando Se manter vivos Estão caindo 13 squads Time da Insanity Limpa aqui o McDonald's Fica bem tranquilo Por enquanto E a Norcal Vai precisar fazer a rotação também Não tem mais casinha Disponível aqui A Strife provavelmente Vai tentar pegar aqui Aqui cabe duas pessoas Na estação Mas a Norcal Não vai ter muito Aonde jogar Pode tentar jogar Do trilho ali né Talvez Ou então puxar alguém Pra abrir posição A Strife já vem Fazendo essa rotação Vai ter que dar uma adiantada Ainda ali pra estação Se quiser sobreviver A essa zona A zona 4 já bate muito Não pode ficar De bobeira Vamos ver 45 segundos Pra tudo acontecer Vamos ver a aumentação Dos outros times A Norcal A Norcal ainda tá na mesma posição A TN Tá ali no prédio Mas pode ser que voe de Valk A Vermouth também A gente não sabe se tem Valk ou não A Shift também tá aqui atrás 30 segundos hein O Minuto já consegue passar Com a ajuda do Shiger No Castle Já vai dividir aqui A estação contra o time Na verdade A LN não quer dividir não Quer tudo pra ela Vai ficar na parte de fora Ali a LN Agenda Watson já come a Ark E a Shift ó A Shift tava ali embaixo Da linha Ó A Norcal ainda tá Marcando atrás Provavelmente a Norcal Já viu a Shift ali atrás né Então ela quer Ela tem a vantagem de safe Apesar de não tá na safe Quer dar uma olhadinha ali Pra ver se já consegue limpar A Tortugas vem Fazendo a rotação Pega uma posição Um pouco aberta demais aqui Já destruiu a Gen Conchuta passando ali Um acelerador Pra ter outra Gen Ó O time da Shift já voa O time da Norcal Ainda não fez essa rotação O time da Norcal Pode jogar ali no Hez Será nesse Hez aqui Acho que pode né Godfire vem matando o Shift A Norcal ó Vem matando a Vermouth É uma fight intensa ali no Norcal Realmente queria pegar o Hez Mas já tá caindo O Sarr tá com meia vida O Frogs tá com um de vida Tem ult do Gibão Tava rolando uma Bubble ali Acabou caindo o Frogs Lá pra longe O Sarr consegue passar a bateria Taca ult Já vem ressando Tá de Newcastle O Hez é forte A Shift foi eliminada A Shift que acabou de voar Foi eliminada E vai conseguir se recompor A Norcal hein Jogando ali no Hez Barrola pega o Prédio dos Streamers LN vem fightando A TBG acaba caindo Muita ação A Norcal vem se recompondo Nossa O Reve caiu Pra uma Longbow Lá da Casa do Chapéu Meu amigo O Anibal também vem caindo pro Nelas O Godfire vem fazendo as kills aí O que a gente esperava né A Godfire se posicionou muito bem Mas agora A Godfire não tá mais na safe hein Godfire não tá mais na safe Aqui que tá E a Norcal acabou se dando bem hein A Norcal Ela pode esperar aqui Uma fight E tentar dar um third party E pegar o prédio quebrado ali Se não vai complicar um pouco Porque eu não sei se a Norcal consegue jogar Atrás do prédio ali Sem tomar spam dos outros times Vamos ver LN também precisa Rotacionar Precisa passar ali Pelo prédio Que tá A Godfire 10 segundos E a Monty Também vem fazendo O avanço aqui Pra onde tá A equipe da Godfire E agora Aqui que vai ter que Defender a sua posição ali hein A posição daqui Que é uma posição boa Pode ser que Naquele prédio Caiba a gente em cima O time Da Godfire Vem matando a darkzera A Strife vem caindo O Bean também Finaliza a darkzera E tão puxando a Norcal hein Nossa senhora Frogs Aí acertou um spray absurdo Outro spray A Norcal vem fightando Tem vantagem Mas tá quase morrendo Pode tomar um third party E acaba a Norcal hein Um third party Acaba a Norcal Vai fazer um swap Tá morrendo o Frogs O Sarr tá sem shield A safe tá comendo É third party pra todos os lados Vem aqui o time da Norcal Acaba morrendo E o time da Kiki Só tá aí ó Angariando kills de longe Tá safe A Strife A Strife tá viva A Strife tá viva A Eleni caindo A Godfire consegue pegar ali A casa de cima A parte de cima Da casa da Kiki Safe peculiar hein Safe bem peculiar Ai Adrien 38 segundos Pra tentar se recompor Tá queimando o Adrien Ferrou muito agora Pra LN hein Ferrou muito pra LN Vem a Strife A Godfire vem fazendo as kills A Godfire vem conseguindo Bastante kills Final de game hein Nelas é o kill leader Com 4 kills Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que cola Não colou Seis squads Seis squads Vamos pra Pro último fechamento Agora Tem res rolando ali Ganha pressão minha Acho que não tem res não Strife foi eliminada Godfire consegue mais kills Godfire fazendo a lição de casa Em O worst caiu ZK Só porque eu falei Que tava na lição de casa O worst caiu E o worst caiu Num timing Meio que ruim né Porque é o momento De fazer a rotação Não sei se dá pra ressar Não sei onde o worst Já foi finalizado Godfire vai ter que fazer Esse avanço aí Somente em duo Time da Valhalla Tá bem Time da TN Tá bem Vai ter que dar uma avançada A Valhalla daqui a pouco Fazendo um loot final aí Tentando pegar algumas granadas Algumas coisas Pra ajudar eles nesse lit game Godfire tá numa posição Legal aqui Mesmo tendo em duo Cinco squads Tem gente no túnel Tem gente Dois times no prédio quebrado O Binho tentando já avançar Cinco squads Tentando ganhar tempo Dá pra passar uma bateria aí Do Binho Resolve não passar O Nelas Também entra Vai passar a bateria agora É ganhar tempo Esperar o third party É ganhar tempo Esperar o third party aqui Água de fire Tentando pegar as kills Vai tentar fazer um swap Se joga ali no meio Binho Água de fire também Acaba caindo Três squads Aí insanity cai Ó agora Agora a gente vai ver Meu amigo Cadê a rate Nessas horas A gente vai ver Um final de game Clássico aí De season 3 4 Olha isso Cara Olha essa safe Meu amigo Vai ser aquele final Sem fight Olha só O que faz O stall Joga muito bem O stall Pega de surpresa Aqui Meu amigo Stallzinho Stallzinho Aconteceu o inverso Eu acho que o time de cima Alguns desceram E o time de baixo Subiu E é aqui que consegue fazer Essa primeira partida Com a primeira colocação Jogando bem a kick Caraca Nossa Coreso Que 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 Che Ok